É dia da mãe É dia da mãe Contigo quero te abraçar É dia da mãe Contigo sei que eu vou ficar É dia da mãe Sozinho sei que não vou ficar É dia da mãe Vou celebrar o teu lugar Faço vidas, corro sem parar Daqui nisso histórias de encantar Ouvi-lhe que vou ser a tua voz Chamada para a cama eu vou sonhar Quem me viu nascer Ajuda-me a crescer É dia da mãe Contigo quero te abraçar É dia da mãe Contigo eu sei que eu vou ficar É dia da mãe Sozinho sei que não vou ficar É dia da mãe Vou celebrar o teu lugar É dia da mãe Contigo quero te abraçar É dia da mãe Contigo sei que eu vou ficar É dia da mãe Sozinho sei que não vou ficar É dia da mãe Vou celebrar o teu lugar É dia da mãe Contigo quero te abraçar É dia da mãe É dia da mãe Contigo eu sei que eu vou ficar É dia da mãe Sozinho sei que não vou ficar É dia da mãe Vou celebrar o teu lugar É dia da mãe Contigo quero te abraçar É dia da mãe Contigo sei que eu vou ficar É dia da mãe Sozinho sei que não vou ficar É dia da mãe, vou celebrar o teu lugar